Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o 6º ano. Na aula de hoje, nós vamos ver um pouco sobre uma classe gramatical, que é o artigo. Bom, o que são classes gramaticais? Nós já vimos algumas classes gramaticais ao decorrer das nossas aulas. E eu tenho aqui um exemplo para vocês. Esta é a casa marrom em que moram meus amigos. Todos estão ansiosos para que eu chegue amanhã para a primeira festa da família naquele lugar. Que bom! Logo estarei com eles. O que é, na verdade, classe gramatical quando a gente percebe numa frase? Cada uma dessas palavrinhas aqui, elas pertencem a uma classe gramatical. Quanto à sua morfologia. Elas vão, cada uma delas, assumir o papel ou de substantivo, ou de artigo, ou de verbo. Então, isso que é uma classe gramatical. Dentro de uma frase, cada palavra, ela vai assumir individualmente uma classe. Classes gramaticais, ou seja, classificação das palavras. A partir das relações entre elas. Que é, no caso, o contexto. Bom, com relação ao artigo, o que é o artigo? O artigo, ele vem para determinar o substantivo. E ele vai definir se ele é, e ele vai determinar se ele é definido ou indefinido. No caso dos artigos definidos, eu tenho aqui os artigos que indicam seres determinados, conhecidos da pessoa que fala ou da pessoa que escreve. E os artigos definidos são o, a, os e as. No caso dos artigos indefinidos, eles vão indicar um ser de um modo vago. Ou seja, eu não determino a quem, quem é o sujeito ou quem é o substantivo a quem eu digo. No caso dos indefinidos, eu tenho um, uma, uns e umas. Como exemplo, eu tenho aqui, Lisboa é a capital de Portugal e uma grande cidade. Eu tenho um exemplo aqui de um artigo definido, que é a capital, eu estou determinando quem é Lisboa, é a capital de Portugal, então eu tenho aqui um artigo definido. E é uma grande cidade. Eu não determino, eu não defino o substantivo quando eu coloco um, eu dou um sentido mais vago e não determinado. O Rio de Janeiro é a antiga capital do Brasil. Já tenho um exemplo aqui de, o Rio de Janeiro, eu tenho aqui um artigo definido, é a antiga capital do Brasil. Mais dois exemplos aqui também de artigos definidos. Eu estou determinando quem é o substantivo. Algumas observações. O artigo definido no singular, ele pode indicar toda a espécie, como por exemplo, a águia enxerga das alturas. Eu tenho aqui um artigo no singular, mas que ele pode indicar, na verdade, uma quantidade, toda a espécie a que eu estou me referindo. É facultativo, no caso opcional, o uso do artigo com os pronomes possessivos. Por exemplo, a sua intenção era das melhores. Quando eu tenho aqui um pronome possessivo, eu posso ou não colocar o artigo. Não é necessário que ele apareça antes do substantivo. Pode ser a sua intenção ou sua intenção era das melhores. Os nomes próprios também, ele pode vir com o artigo ou não. Eu posso falar, o Antônio é bom pedreiro, ou eu posso também deixar, Antônio é bom pedreiro. Muitos nomes próprios de lugares admitem o artigo, outros não. Por exemplo, quando eu tenho aqui, a Bahia, eu coloco um artigo, mas quando eu digo Santa Catarina, ele é um nome próprio, o nome do Estado, mas ele não admite o artigo. Eu não digo a Santa Catarina. Porque eu também, quando eu digo a Santa Catarina, eu posso estar me referindo a uma Santa e não, eu me refiro a Santa, que é aquela estátua que é tida na Igreja Católica, e não ao Estado Santa Catarina. O artigo indefinido pode realçar uma ideia, como por exemplo, ele falava com uma segurança, então ele tem não só o sentido de indefinir o substantivo, mas ele também pode realçar uma ideia que é transmitida por aquele substantivo. Quando eu digo ele falava com uma segurança, eu estou dizendo que ele tinha uma segurança peculiar. O indefinido pode também dar ideia de aproximação, como no exemplo, ele devia ter uns 15 anos, mais ou menos 15 anos. Observe o artigo definido quando usado com toda, quando eu tenho aqui, toda a casa ficou alagada, eu quero dizer que a casa inteira ficou alagada. Mas no exemplo abaixo, quando eu tiro o artigo e fica toda a casa deve ter segurança, eu já tenho um sentido diferente, eu estou generalizando, quero dizer que todas as casas devem ter segurança. O artigo definido, ele pode indicar conjunto, quando eu digo a mulher ainda sofre, eu estou falando a uma classe, que é todas as mulheres, intensifica também o ser, como por exemplo, ele é o ator, eu estou intensificando aqui no caso o ator o substantivo, atribui responsabilidade também, ele é o assassino, atribui a ideia de um todo também, todo o dia trabalha, não se utiliza o artigo definido, depois de cujo, diante de casa, quando for moradia, diante de terra, quando for terra mesmo firme, e sempre se utiliza depois dos dois, mas eu nunca vou utilizar antes dele. No caso do artigo indefinido, ele pode ter o sentido de uma aproximação numérica, por exemplo, tinha uns três anos, mas eu estou aproximando. Qualifica o substantivo também, tinha uma boca. Também pode ser uma frase conotativa, meu lar é um jardim. Destaca também uma ideia, como por exemplo, ele via no rapaz um certo ar de malandragem. Bom, para a gente entender um pouquinho sobre o artigo, sobre os artigos definidos e indefinidos, a gente vai resolver esse exercício de fixação. Primeira questão, identifique nas trazes a seguir os artigos definidos e os artigos indefinidos. Na primeira, a chácara ficava a um quilômetro da rodovia, a modéstia doura os talentos e a vaidade os deslutra. Letra C, as pessoas que saem de noite se expõem a muitos perigos. E a letra D, Helena é uma garota simpática, quem todos querem bem. Vocês vão identificar nas frases o artigo definido e o artigo indefinido. Letra A, a chácara, tenho aqui um artigo definido a, da rodovia, eu tenho aqui uma junção de uma preposição com o artigo, que é a contração, a rodovia, tenho aqui a modéstia, mas outro artigo definido a, os talentos, artigo definido, a vaidade, artigo definido. Na letra C, as pessoas, artigo definido, e letra D, uma garota, artigo indefinido. Bom, a gente viu aqui que o artigo, ela é uma palavra que, vindo antes de um substantivo, ele vai indicar se ele está sendo empregado de maneira definida, definida ou de maneira indefinida. Além disso, o artigo ele vai indicar ao mesmo tempo, o gênero e o número dos substantivos também. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado, e até a próxima.